Edmilson e Ítalo treinam oito horas por dia no Senai do Distrito Federal, onde se preparam para disputar a maior competição de educação profissional do mundo, a WorldSkills, na modalidade mecatrônica. Como é que foi chegar até aqui, né? Passar por essa competição nacional, primeiro, passar por essa competição, primeiro estadual, depois nacional e agora internacional? Lá no curso técnico, quando a gente começa a estudar, a gente não imagina que pode chegar a representar o Brasil numa competição de tão grande porte e no começo eu me inscrevi e eu queria muito isso e a partir desse momento eu passei a me dedicar e a treinar e a gente conseguiu a classificação para poder representar o Brasil e é a primeira vez que um competidor da Bahia está indo para o Mundial e é motivo de bastante orgulho para a gente. Todos os competidores fizeram um acordo de não utilizarem os celulares durante o período de treinamento, então é muito bom que eles são totalmente imersivos aqui, é concentração nas tarefas, em ser melhor cada dia. A gente vai antes para se adequar com o clima, para se adequar com o ambiente de competição, para então começar a competir. A minha expectativa é ouro, é continuar mantendo o Brasil entre o top 3 mundial e elevar mais ainda o nível da competição.